Antigamente costumávamos dizer que de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, mas segundo a Ana Lopes, muito boa literatura vem do nosso país, irmão e vizinho. E é mesmo assim, a Ana Lopes, que tem um canal de Booktube também, todos os anos, já há três anos, acho que tem o projeto de se ler literatura espanhola, espanhola de autores mesmo nascidos em Espanha. Não é literatura latino-americana, é mesmo literatura espanhola. E eu ano passado, que foi o meu primeiro ano como Booktuber, já participei, e este ano quero participar também com uma ou duas ou três leituras. Eu estive a ver o que é que tinha cá em casa da literatura espanhola à espera para ser lida. Tenho um que já estava guardado para isso mesmo e que vou ler com a Dora. Eu vou deixar os canais, os links para os canais delas também na descrição deste vídeo. E o que vou ler, de certeza absoluta, é O Dia em que Perdemos a Cabeça de Javier Castilho. Vamos ver, eu acho que isto é um thriller, não é um tipo de livros que eu leia assim muito, mas estou com alguma curiosidade para ler este livro. E já o tenho aqui guardado, este era o que já tinha guardado para este projeto. Outro livro que também tenho para ler e é emprestado, é As Vinhas de La Templança, de Maria Doenhas. Eu já tinha lido O Tempo entre Costuras, desta autora, gostei bastante. Vamos ver se consigo ler este mês também para o projeto da Ana Lopes, mas como estou em casa de quarentena, esperemos que com mais tempo que tenha em casa possa ler mais e que este livro também possa incluir neste projeto. Outro livro que eu não conhecia, eu nem fazia ideia que eu tinha cá em casa, de Arturo Pérez Reverte, O Franco Atirador Paciente, um livro sobre o qual eu não sei nada, nem li a sinopse, a única coisa que li foi aqui uma observaçãozinha do jornal La República, que diz que é um escritor que cruza o melhor de Humberto Eco e Steven Spielberg. Por isso, vamos ficar à espera e vamos ver se haverá tempo para ler este também para o projeto da Ana Lopes. A todos os que queiram participar neste projeto de ler autores espanhóis, em abril, deixo-vos o link, como já vos disse, a participem. Existe um grupo no Facebook também, onde depois vamos dando, vamos reportando o que vamos lendo. No meu caso, podem sempre seguir aqui no canal do Booktube, o que vou lendo, as minhas opiniões sobre o que vou lendo. Se ainda não são subscritores, subscrevam e deixem também a vossa opinião para eu saber que vocês passaram por cá ou deixem um like no vídeo para eu saber que, pelo menos, gostaram do vídeo. Obrigado a todos, umas boas leituras em espanhol no mês de abril e até à próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto